Fala, galera! Belezura com vocês! Aqui é Matheus Soriano. Se você curte jogos e coleções, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu estou trazendo algo inédito aqui ao canal, tá? É lançamento do McDonald's, que trata-se de Hello Kitty Yu-Gi-Oh! Sim, galerita! Eu estou com a coleção aqui, tá? No total, para quem pergunta, são 10 que vem, ó, 10 bonequinhos desses aqui, tá? Mas eu só consegui comprar 7, galera. Só comprei 7, beleza? Porque eles estavam arrumando aí, né? Estavam tirando. E aí só consegui comprar esses aqui, beleza? Mas, na verdade, são 10 bonequinhos que vêm aí do Hello Kitty. Para quem não sabe, Hello Kitty é mais ou menos assim. Hello Kitty com Yu-Gi-Oh! é o personagem da Hello Kitty com, no caso, a capa, né? Pode-se dizer assim, o formato aí de algum monstro aí do Yu-Gi-Oh! Por exemplo, nós temos esse aqui, ó. Esse aqui seria Hello Kitty Mago Negro, tá? Para quem não conhece o jogo de Yu-Gi-Oh! temos o Mago Negro, que tem toda essa fantasia aqui, ó. Tem essa parte aqui também. Tem tudo isso aqui. Então, vocês podem ver que é o bonequinho da Hello Kitty, porém, ele tem a fantasia, né? Pode-se dizer assim, do Mago Negro. Eu não abri ainda, tá, galera? Como se fosse aqui, ó. Hello Kitty Mago Negro, 2024 McDonald's, Hello Kitty. E é lançamento aí, beleza? É, novidade aqui. Isso no Brasil, né? Porque lá fora isso já é uma coisa já antiga, pode-se dizer assim, tá? Mas aqui no Brasil isso é lançamento. Então, deixa aí nos comentários se você está colecionando ou se você nem sabia dessa coleção. Hoje eu estou até publicando um vídeo, um jogo. Na verdade, o dia que não é para publicar. Eu geralmente publico na quarta-feira, mas estou publicando hoje na terça-feira. Assim que eu terminar de gravar, eu vou publicar. Então, temos aqui, ó. Hello Kitty Mago Negro, tá? Temos outros personagens, como eu falei. Vem cada personagem da Hello Kitty e vem cada personagem também do Yu-Gi-Oh! Que são as aquelas criaturas, tá? Que vêm nas cartas. Bom, vamos lá. Vamos ver esse aqui primeiro. Como é que é? Eu também não sei como é que é, tá? Eu vou abrir agora aqui com vocês. Eu não sei como é que vem esse aqui. Vamos lá. Na hora que eu bati o olho assim, eu falei, poxa, legal. Como é que deve ser isso aqui? Resolvi comprar. Vamos ver como é que ele vem, galera. Olha só. Tá até escrito ali, ó. Yu-Gi-Oh! Não sei o quê. Ó, vamos pegar aqui. Olha só como é que ele vem, gente. Olha só. Então, ele vem aqui com o personagem da Hello Kitty, porém, com o formato aí, ó, com a fantasia, pode-se dizer assim, do mago negro. Olha só como é que é atrás. É um boneco de pelúcia, né, basicamente. Aí vem aqui, ó. Yu-Gi-Oh! Hello Kitty and Friends. Dorme em 24, McDonald's. Aí vem de um lado assim. Nesse aqui é o McLunch Feliz. Se você quiser, você pode comprar separado, tá? Não tem problema. Olha só como é que ele vem. Ele é bem acolchoado, gente. É bem acolchoado mesmo, tá? Então, serve aí pra ficar, né, no caso, como decoração ou algo assim do tipo. Beleza? Tá aí, ó. Eu comprei, galera, porque primeiro que eu trago pro canal, né, esse tipo de coleção. Achei interessante. E é uma coisa que marcou minha infância, o Yu-Gi-Oh! Aí eu falei, poxa, vou ter que levar isso pro canal. Então, ó, do mago negro é assim. Olha só. Vocês podem ver que é um pouco... É diferente, né, um pouco aqui que tá mostrando a ilustração. Porque isso vem assim. Aqui na ilustração tá vindo dessa maneira. Mas nada assim de diferente, tá vendo? Então, é o Hello Kitty, o personagem da Hello Kitty com a fantasia aí dos monstros de Yu-Gi-Oh! Tá? Então, esse aqui foi o primeiro. Tá? Do mago negro. Já vou até deixar aqui, ó. Depois eu arrumo direitinho. Não vem mais nada, tá, galera? Pode servir até pra pinturar no chaveiro, né? Vocês prendem aqui e serve como chaveiro também. O próximo foi esse aqui, galera, que é o dragão negro de olhos vermelhos. Olha só como é que ele vem. Aí aqui vem o personagem, né, da Hello Kitty, que é o Batsimaru. Não sei se é assim que pronuncia, tá? Eu não acompanho Hello Kitty. Tá aí, ó. Esse é o dragão negro de olhos vermelhos. Já ia falar olhos azuis. De olhos vermelhos. Olha só como é que ele aparece aqui. Cada caixinha vem com o nome do personagem de cada série, do Yu-Gi-Oh! e do Hello Kitty. Eu só não sei o que tem a ver uma coisa com a outra, né, galera? O que tem a ver Yu-Gi-Oh! com Hello Kitty, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Ó, vamos abrindo esse aqui pra ver como é que é, gente. Olha só, galerita, como é que é esse aqui. Esse aqui nada mais é do que um pinguim, né? Sei lá. Acho que é um pinguim. Alguma coisa assim. O personagem aí da Hello Kitty, eu acho que ele é um pinguim. E aí vem, ó, com a fantasia aqui do dragão, dragão negro, né, de olhos vermelhos. Olha só, gente, isso aqui. Sério. Isso aqui é que dá mais ênfase, né, de ser um dragão. Então, temos um pinguim aí com a fantasia do dragão. Bem da hora, né, gente? Bem da hora mesmo. Aqui vem, ó, como é que é o formato, a cor, como é que lanche feliz. Vocês podem ver que tem uma certa diferença, né? Vou pegar o outro aqui pra gente comparar. Olha só. Aqui vem com... Não vem nada aqui que especifica que seja um dragão. Aqui já vem, ó. A gente vai ver ainda o outro, tá? Que é o dragão branco de olhos azuis. A gente já vai ver. Então, esse é assim. E como muitos perguntam, olha só. Quando a gente aperta, ele é bem acolchoado mesmo, tá? É como se fosse uma mini almofadinha, tá? Ele vem bastante... Vem bastante... Como é que eu posso dizer? Lã aqui por dentro. É um tecido até que bom. Pode-se dizer assim. Ó, tá bem acolchoado, ó. Não é aquela coisa assim... Furrepinha, não, tá? É bem acolchoado mesmo. E aí, como eu disse, você pode comprar ou no McLunch Feliz ou pode comprar separado, tá? Sem nenhum problema. Cada um aí tá custando em cerca de 15 reais, certo? Vamos lá. O próximo, gente, foi esse aqui, ó. Também que eu achei interessante. Esse seria o Mago do Tempo, tá? Tem um personagem aqui da Hello Kitty, ó. Eu não sei como pronuncia. Eu não sei se é Pochaco, Pochaco. Eu não sei. Eu acho que é Pochaco. Com a fantasia do Mago do Tempo, que é mais uma criatura aí do Yu-Gi-Oh! Vamos ver como é que ele é. Olhando assim pela embalagem, a gente tem uma visão. Olhando por outra embalagem, a gente tem outra visão. Não vou nem danificar aqui, gente, porque eu achei a caixinha tão interessante. Olha só como é que ele é. Olha aí, gente. É o Mago do Tempo, ó. Muito da hora, hein? Aqui, ó. Bem da hora mesmo. Gostei. Eu achei interessante. Esse também, ó. Vem tudo... Isso aqui nada mais é do que mini almofadinha, tá? Porque ele é bem acolchoado mesmo, ó. Bem acolchoado. Tem um bom tecido. Tá? O problema é que ele é pequeno, né, gente? Olha só. É bem pequeno. Aqui também diz, ó, o tamanho mais ou menos dele, ó. Então, assim, ele é menor que a palma da minha mão, tá? Vocês podem ver que não é tão grande assim, tá vendo? Quando a gente olha, a gente pensa que ele é maiorzinho, né? Mas não. Ele é pequeno assim. Não é tão grande. Tá? É basicamente assim. Beleza, galera? Então tá aí, ó. Esse aí, Mago do Tempo. Como eu disse, eu não sei pronunciar os personagens aí do Hello Kitty. O próximo é esse daqui, ó. Pra quem conhece Yu-Gi-Oh! Vai se familiarizar com esse daqui, né? Que tem o formato aí do faraó. Que é o Exódia, o Proibido. Sim. Esse aqui, ó. Quem faz é o Pompurim. Não sei. Não sei como é que fala isso, galera. Tá? Deixa aí nos comentários. Ó só. Aqui vem ele assim. E aqui, ó. Não sei se é assim que ele vem. De braços assim abertos. Talvez sim. Vamos lá. Vamos ver esse aqui. Tem muitas pessoas que gostam, né? Do Exódia. Deixa aí nos comentários qual é o seu... Qual é a sua criatura favorita aí no Yu-Gi-Oh! Beleza? Olha só. Olha só como é que ele vem, galera. Olha só. Caramba, que da hora. Esse aqui foi o mais... Pode-se dizer que é o que veio com mais detalhes, tá? Que imita mais aí o Exódia. Olha só. Com todos esses detalhes aqui. Muito show, gente. Muito show mesmo. Não sei se o personagem é assim, todo amarelado, ou tá fazendo aí alusão. Olha só atrás. Fazendo alusão aí ao Exódia. Eu não sei. Deixa aí nos comentários. Esse personagem aqui eu não conheço mesmo, tá? Pão Pão Purim. Não conheço mesmo. Mas olha, é muito bem feito, hein? É muito bem feito. Serve aí pra decorar. Tá? Achei bem interessante mesmo. Olha só, gente. Gente, frente e verso, ó. Que da hora. Sério, eu adorei isso aqui. Muito bom. Muito bonito mesmo. Olha só. Gostei desses detalhes. Olha aqui. Olha só. Serpente. Muito da hora, galera. Muito da hora mesmo, hein? Deixa aí nos comentários qual desses aqui você mais gostou. Você achou mais interessante. Olha só. A mão dele, os braços, né? Que ele tá aprisionado. Pra quem não conhece, né? O Exódia, ele fica aprisionado. Mas ele vai ser liberto se você conseguir juntar as cinco peças aí que formam a cabeça, os dois braços e as duas pernas. Aí sim, você juntando essas cinco cartas, né? Que são quebra-as-cabeças, pode-se dizer assim, você consegue libertar o Exódia. E aí você vence o jogo, tá? Porque ele tem uma força infinita. Muito da hora, hein? Olha só. Muito show. Por enquanto, o que eu mais gostei foi do Exódia. Sem nenhuma dúvida, eu gostei mais do Exódia. Mas aí quero saber de você aí qual você achou mais interessante. Vamos lá. Vamos ver o próximo. O próximo, eu trouxe o Mago Negro, né? Aí falei assim, bom, por que não trazer também a pequena Maga Negra? Se tem o Mago Negro, tem que ter a Maga Negra também, né, galera? Senão não tem graça, tá? Esse aqui é bem interessante mesmo. Olha só. O personagem do Hello Kitty é My Melody versus Pequena Maga Negra. Beleza? Vamos lá então, gente. Vamos ver aqui como é que ela é. Esse aqui vem todo rosado. Olha só, gente, que da hora. Caramba, muito show, gente. Olha só. Eu já achei esse aqui menor em comparação aos outros. O Exódia é bem maior. Não tem nem comparação. É bem maior mesmo. Mas gostei dos detalhes. Mas gostei dos detalhes. Olha só, gente. Nossa, muito show, hein? Não conheço essa personagem também, My Melody. Deixa aí nos comentários também qual é a sua personagem favorita da série Hello Kitty. Deixa aí nos comentários, tá? Olha, é muito da hora mesmo. Vem todo, ó. É uma mini almofada, né? Pode dizer assim. É uma almofadinha. Tá? Mas muito show, hein? Eu gostei também desse detalhe. Achei bem... Mas só pra fazer uma comparação aqui rapidinho, galera. Se vocês quiserem, eu faço até um outro vídeo de uma comparação melhor. Olha só. O Exódia, ó. Vocês podem ver que é maior do que ela, tá vendo? Não sei se estão fazendo comparação também com o desenho de Yu-Gi-Oh. Por ele ser maior, eu não sei. Não sei, galera. Não faço ideia. Talvez sim, né? Talvez seja isso. Eu não sei. Mas se vocês pedirem aí nos comentários, eu vou fazer uma outra... Review, pode-se dizer assim. Fazendo a comparação, tá? E eu não sei também, gente, se eu vou completar. Como eu disse, são... São dez que vêm, tá? São dez bonequinhos desse aqui que vêm. Eu só consegui comprar sete. Tá? Eu não comprei mais. Porque tava chegando hoje na loja, tá? Onde eu fui. Então, a gente tava arrumando. Não tinha ainda... Eu acho que não chegaram todos. Então, o próximo, gente. Vamos lá. É esse aqui, ó. É mais um dragão que eu trouxe também. Esse aqui, no caso, é o Slifer, né? O dragão Celeste. Já do personagem da Hello Kitty, é o Kuromi. Ou Kuromi. Não sei. Como eu disse, eu não sei pronunciar, tá? Os personagens aí da Hello Kitty. Ó como é que ele vem. Provavelmente ele seja menor também. Não sei. Vamos ver aqui. Olhando ali pela embalagem, ele parece ser menor. Vamos ver aqui. Olha como é que ele vem, gente. Olha só. Caramba. Show. Show de bola, hein? Gostei desse formato. Toda vez que tem um dragão, tem que ter um formato assim. Mas olha só. O personagem da Hello Kitty com a fantasia aí, ó. De Yu-Gi-Oh. Olha só, gente. Show, hein? O que eu gostei nesse tipo de boneco é porque ele vem com muitos detalhes. Então, ele é rico em detalhes. Olha só atrás como é que é. Olha só. Pra quem pergunta aqui, não é nada assim perfurado, tá? É só ilustração mesmo. Que aqui é tudo tecido. Mas olha só. Eu gostei do detalhe. Olha como é que vem aqui a mini caixa aí, ó. McLunch Feliz. Como eu disse, ele não vai vir só no McLunch Feliz, tá? Você pode comprar separado, sem nenhum problema. Certo? Tá aí. Achei bem interessante também esse daqui. Só que o que eu mais gostei foi do Exodian, tá? Eu não sei vocês, mas até o momento desses aqui que eu abri, o que eu mais gostei foi do Exodian. E aí, gente, pra finalizar o vídeo, vamos agora com um dos mais conhecidos, né? Que é o Dragão Branco de Olhos Azuis. Olha só. Dragão Branco de Olhos Azuis. E aí vem esse outro personagem, ó, da Hello Kitty. Não sei como pronuncia e nem vou me atrever a pronunciar, tá? Olha só como é que ele vem, basicamente. Bom, vamos lá. Eu gostei desse azul aqui. Esse azul eu achei muito interessante, tá? É muito show mesmo. E vão sempre vir com essas caixinhas assim, ó. Tá? Eu achava que fosse maior, mas não. As caixinhas são assim, ó. Desse tamanho assim, tá? Pra quem pergunta, é assim. Eu acho que não é tão grande, ó. Tá vendo? Não é tão grande assim. Tá? Bom, vamos lá então, gente. Vamos conhecer o Dragão Branco de Olhos Azuis. Vamos ver como é que ele é. Ó, já tô gostando daqui, hein. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, mãe. Olha só, gente. Caramba, olha. O detalhe. Olha como é que isso aqui é rico no detalhe. Olha só. Olha aqui, ó. Do outro lado, como é que fica. Nossa, mãe. Olha só. Muito show, hein. Show. O problema é que esse aqui só vem só... Ele não vem com o corpo todo, tá vendo? Ele vem só com essa parte aqui, ó. A parte superior aí do boneco. Tá? Então, ele não cobre todo o corpo. Isso aí que eu não gostei muito, tá? Ele poderia vir todo. Vem todo coberto aí com o Dragão Branco de Olhos Azuis. Eu acho que seria bem interessante. O que vocês acham, galera? Se vocês concordam ou discordam, deixem aí nos comentários. Tá? E pra quem pergunta, olha, ele não é... Assim... Como é que você diz? Áspero, tá? Ele é bem, ó. Bem, assim, lisinho. Pode-se dizer assim. É uma mini almofadinha, tá? Mini almofada. E ele até que, ó. Vem bastante... Não vem aquela pouquinho, assim, do tecido dele. Até que vem bastante tecido aí, certo? E aí vocês podem servir também, ó. Como chaveiro. Já vi que vai ter muita gente aí que vai andar com isso aqui, com chaveiro aí. Deixe nos comentários se você vai fazer isso. Eu não sei o que eu vou fazer, tá? Ainda tem que ver. Talvez eu deixe só pra decoração. E aí até mostro no outro canal que eu tenho, né? Matheus Soriano Vloggers. Beleza? Vou mostrar lá pra vocês como é que eu vou decorar aqui no quarto, tá? Vou deixar pra gravar isso no outro canal. Aqui eu só quero mostrar os personagens que vêm, o que eu consegui. Lembrando, eu só comprei sete. Mas no total são dez, tá? São dez pra vocês completarem. Ou seja, pra mim só faltam... Só faltam três. Eu não sei também, gente. Eu não sei se eu vou completar. Tá? Eu ainda não sei direito. Beleza? Eu... Talvez sim. Talvez não. Eu não sei. Eu acho que não. Mas o que eu consegui foram esses aí, tá vendo? Ó, vou deixar assim a amostra. Agora é o seguinte, gente. Eu já mostrei pra vocês os bonecos aqui que eu comprei. Deixa aí nos comentários qual desses aqui você mais gostou. Deixa aí nos comentários, tá? Eu quero saber. Se vocês pedirem, eu faço uma outra review com a melhor comparação, comparando todos eles, tá? Basta vocês comentarem aí que eu faço uma review sobre. Então, eu tô fazendo aí um vídeo inédito. Uma novidade aí no canal. Tá? Já que é lançamento, né, gente? A gente tem que aproveitar. Porque senão, depois acaba, tá? Então, se você encontrar no McDonald's, veja aí. Se você acha que convém ou não. O intuito desse vídeo foi só mostrar pra vocês como que ficaria. Como que são esses bonecos aqui, tá? Do Hello Kitty e Yu-Gi-Oh! Na verdade, é Yu-Gi-Oh! Hello Kitty e amigos, tá? And friends. Então, Hello Kitty e os amigos com Yu-Gi-Oh! Essa parceria aí e novidade no McDonald's. Então, deixa aí nos comentários qual foi o seu favorito aqui. O meu, particularmente, eu gostei do Exódia, tá? Eu achei ele mais interessante aqui de todos. Porque teve mais detalhes. Lembra realmente um faraó. Então, assim, deixa aí nos comentários qual o seu favorito, beleza? E é isso. Se vocês pedirem nos comentários, eu faço um outro vídeo fazendo uma comparação entre esses bonecos, esses brinquedos aqui. Até o próximo vídeo!